Fala pessoal, Oficionário com mais um vídeo pra vocês, trazendo a minha Magnum Opus dessa liga, a build onde eu gastei tudo que eu infarmei essa liga inteira, que é o meu Blade Vortex de Hirofant, né, uma build muito louca que a gente demorou semanas pra fazer aí junto com meus mods, né, Neko, Ditado, Bugs, a gente conseguiu craftar a grande maioria das coisas, sofreu bastante e conseguiu botar essa build pra rodar. No fundo vocês vão tá vendo aí, obliterando alguns uberbosses, né, a build que foi feita em cima de uma build que o One Mana Left faz, é um cara que sempre brinca com essas builds de Archie May, de Energy Shield Stack e tudo mais, ele que serviu de inspiração pra quando a gente fez uma build de Mjolnir, de Mana Bond e algumas ligas atrás, então, dessa vez ele achou uma maneira muito louca de escalar um Blade Vortex pra bilhões de dano, a gente pegou o conceito da build dele e colocou numa parada um pouco mais jogável, a build dele tinha, era um Glass Cannon que dava bilhões de dano, a gente conseguiu fazer um personagem muito mais jogável que dá centenas de milhões de dano, né, o boneco hoje tá dando 703 milhões de DPS, então, é, ficou muito mais confortável com a defesa que a gente conseguiu colocar em cima disso tudo daí, a gente está com uma penca de Energy Shield e uma penca de Mana, e aí bota isso tudo pra rodar. A build custou todos os divines, né, que eu farmei essa liga inteira, então tem praticamente quase dois meses de divine nesse boneco, mas eu vou colocar na descrição também um POB sem Mage Blood e tudo mais, bem mais barato que você conseguiria replicar também, tá, mas obviamente não vai ter o mesmo nível de performance, mas é uma opção pra quem quiser ter um gostinho e começar a brincar com esse tipo de build aí, que é muito, muito interessante, tá bom? Então, é, eu quero explicar pra vocês como é que tudo funciona, principalmente as interações das skills, e depois lá pro final do vídeo a gente vai fazer dois Uber Searing Exarch, pra vocês verem o bagulho em ao vivo e a cores, né, pra ver como é que a parada funciona. Então vamos lá, como é que é, qual que é o conceito dessa build aqui, né, a gente usa algumas interações tipo Shaper Stunt e tudo mais, a gente é uma build Archmage, então a gente destaca o máximo de Energy Shield possível e o máximo de Mana possível, atualmente eu tenho 14k e meio de Mana e 16.7k de Energy Shield. Isso tudo faz com que a build seja naturalmente tanque pelo tamanho da nossa pool de vida, a gente tem em média aí 4 vezes mais vida do que um personagem normal no Path of Exile, né, e a gente destaca o Energy Shield, é, Mana por causa da mesma maneira. Você já vai ver algumas diferenças, dependendo da, se você já fez uma build dessa no passado, inclusive aquele Mana Bond que a gente fez era um pouco diferente. A gente não usa Choruskate em Elixir, que era um flask que faz com que a gente toma Chaos Damage no Energy Shield e a gente só tem um de vida, etc, etc. Por quê? Como a gente tá usando Ivory Tower, a gente tem que tomar o nosso Chaos Damage na Mana, e aí muita gente usa a Mana pra castar skills nesse estilo de build, porque os Indigon, a gente gasta muita Mana, então a gente sempre tá com a Mana baixa e tudo mais. Não é o caso dessa build, tá? A gente vai gastar Mana de vez em quando, quando vai dar o Burst, e isso faz com que a gente consiga, capando o nosso Chaos Resist, e tancar o Chaos Damage na Mana mesmo, do jeito que a Ivory Tower foi projetada pra funcionar, tá? Como tem muitas outras builds que tão constantemente gastando Mana, que nem era o caso do Mana Bond, você tá com pouca Mana o tempo todo, e isso significa que você vai morrer muito rápido se você tomar Chaos Damage na Mana. Então, como a gente não usa isso, a gente não depende do Coruscate em Elixir, que é um Flask que vai resolver isso daí. Por isso que essa build usa Bottle Faith e consegue arrancar absurdos de dano, né, por não depender daquele outro Flask, tá? Então a Mana, a build funciona da seguinte maneira. A gente usa aqui o Blade Vortex, que é uma skill muito boa pro tipo de setup que a gente tá usando pra dar dano, por quê? A gente paga Energy Shield com os skills primeiro, antes de Mana, tá? Porque a gente usa um Battery Staff, que é essa base aqui, que se eu não me engano, vem da Heist, né? A gente usa um Battery Staff, que dá Energy Shield e faz com que a gente gaste Energy Shield antes da Mana, isso significa que todas as spells que a gente tá castando consomem o nosso Energy Shield. A gente tem Recharge Energy Shield e tudo mais, então a gente consegue segurar isso aí sem maiores problemas. A treta é, como a gente usa Indigon, a gente não tá bufando o nosso Spell Damage, porque a gente não tá gastando Mana pra usar as skills. Então a ideia do Indigon é toda vez que você gasta Mana, as spells custam mais Mana e as spells dão mais dano. Então como que a gente faz pra aproveitar disso daí? É onde entra o nosso Arcane Cloak. O Arcane Cloak gasta 65% da nossa Mana, né, que vai ser 14.500 e alguma coisa. Então quando a gente aperta o Arcane Cloak, a gente gasta 9k de Mana de uma vez só. Isso faz com que o nosso Blade Vortex saia mais ou menos de 10 milhões de DPS nesse estado aqui, pra quando eu aperto o botão, eu não consigo mais castar ele, porque ele custa 27 mil de Mana, e agora ele tá dando 700 milhões de DPS. E aí assim que passa os 4 segundos, eu consigo voltar a castar ele, e aí a gente usa o Arcane Cloak de novo, ele dura esse tempo aqui, e aí quando eu volto a castar, quando o custo de Mana voltou ao normal, a gente volta a dar ali, e fica entre 10 milhões e 700 milhões, 10 milhões e 700 milhões. E como a gente só precisa relar em alguma coisa por segundo pra ele morrer, esses 3, 4 segundos, que é o tempo que eu não consigo castar, é mais do que o suficiente, porque o Blade Vortex dura mais de 4 segundos com todas as Blades, e aí dá tempo de eu aproveitar do migué do Indigon, sem ter que me preocupar com castar e ficar gastando a minha Mana. Então é muito bem pensado isso daqui, e é muito legal o jeito que o One Mana Left fez, e a gente adaptou algumas coisas pra gente não precisar se preocupar em si, porque se a gente castasse sem querer, se a Mana regenerasse o suficiente pra somar 27 mil de, entre Mana e Energy Shield, a gente ia ficar com 1 de vida, e aí poderia tomar um hit ali e morrer a qualquer momento. Então é muito legal e bem feito como é que se loop a prova de falha ali, se você não tomar um certo cuidado, tá? Então, vamos passar os itens e depois a gente fala as gemas, né? A gente já falou do Indigon, que a gente faz com que quanto mais Mana a gente gasta, mais dano a gente dá, e mais Mana a gente gasta, mais caro fica os nossos spells. A gente usa só a parte ali do spell damage, né, por causa do Arcane Surge, e a gente coloca um Blade Vortex Duration pra fazer a build ficar um pouco mais confortável, tá? A gente já falou sobre Ivory Tower, mas vale repetir, Ivory Tower faz com que a gente ganhe Energy Shield pra cada vida que a gente tem reservado, você vai ver que a gente reserva a nossa vida inteira, só sobra 11 de vida, né? Então a gente ganha Energy Shield por causa disso, e também dá um regen de Energy Shield ali, que ajuda a gente a manter o custo das skills e tudo mais. E faz com que o nosso Chaos Damage, que normalmente atravessaria o Energy Shield, porque a gente não tem Chaos Inoculation, tá? Muita gente confunde Chaos Inoculation com Energy Shield, né? Que por causa disso, o dano de Chaos normalmente passaria direto pra nossa vida, e a gente ia morrer, porque a gente só tem 11 de vida, a gente coloca Ivory Tower pra fazer o dano e na Mana. Então isso protege a gente, né, protege o nosso Energy Shield, né? A gente tá usando o Mage Blood, provas as razões, pra manter todos os flashes que vão rodando aqui. A gente tá usando também Eye of the Great Wolf, que dá atributo, porque a gente estaca força e inteligência, tanto pra ganhar Energy Shield, quanto pra ganhar Crit Chance, porque a gente pega uma Forbidden do Inquisitor. E o Inquisitor ganha Crit Chance, né, chance de crítico, baseado na força ou inteligência, qual que é o status menor. Então como o nosso status menor é força, a gente ganha 886% de Increase Critical Strike Chance, então isso ajuda a dar cap no crítico, você não tem que investir em crítico em nenhum dos nossos itens, o que é muito, muito bom, né? A gente pega 60% de Mana, porque a gente é Art Mage, quanto mais Mana, mais dano, né? A gente tem um item aqui que vai ser praticamente impossível achar uma base igual, que é um Power Ring, que dá Max Mana, com um Fraturado de Chopek, que é um Fraturado exclusivo da Breach, né? Se eu não me engano, a gente conseguiu fraturar esse item pra poder dar o máximo de Mana possível, né? E aí você vai ver que o item, esse item aqui vai ter mais ou menos 120 de Max Mana, Regen de Mana, Chaos Resist, Inteligência, Força, Life, tudo que a gente precisa. Então esse item foi dificílimo de ser craftado. E é por isso que a gente usa um Calandras Touch pra copiar ele, porque esse anel ficou monstruoso. E ele ajuda justamente a capar Chaos Resist pra gente poder tankar na Ivory Tower, tá? A Luva Shaper Search com Elemental Weakness, essa daqui já é um pouco mais de boa, né? A gente vai ganhar ali Mana pra cada 4 de Força que a gente tem, etc, etc. O importante ali é a porcentagem de Energy Shield pra cada 10 de Força que a gente tem, a gente estaca bastante Força. Então esse item é muito, 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 muito bom, né? A nossa bota a gente quer Mana, Abyssle Socket é sempre legal, porque dá pra colocar Mana, Atributo, Corrupted Blood, Immunity, etc, etc. Até Penetração de Code Resist ficou legal também, porque a gente dá um pouquinho ali. E Força, Inteligência, Move Speed, Avoid Being Util e Life. A gente quer o máximo de Life possível pra reservar e virar o máximo de Energy Shield possível, né? Lembrando que o Anoint aqui é Proficiency. A gente dá Anoint no Proficiency, você vai falar, pô, você dá Anoint em um Node de Atributo? Sim, porque a gente vai colocar umas Tatus novas que vão dar Mana pra caramba. Então é por isso que a gente dá Anoint no Sud aqui, pra ganhar Max Mana pra cada Tatu desse tipo alocada. Então a gente ganha bastante Max Mana pra segurar todas as nossas fitas ali e aumentar o nosso dano. Por último, que não podia faltar, é o nosso Staff. Aquilo que eu falei é um Better Staff. A gente casta com Energy Shield. Antes da Mana, ganha uma penca de Energy Shield. E aí a gente craftou ali com... Socketed Skill da Amore Spell Damage, de Penetração de Resistências Elementais, Tier 1 ali de Lightning Damage to Spells, Double Damage. E aí a gente colocou Crit Multiplier, enquanto tem um bicho raro perto. Esse Staff deu trabalho pra caramba de craftar. O Bugus foi o gênio por trás dessa arma. Então, se vocês quiserem algumas dicas, é só passar lá na live que ele pode ajudar vocês a fazer o Staff das outras versões mais baratas, né? A gente tá sempre lá pra ajudar vocês a realizar essas builds aí, tá? E por último aqui, nosso querido Mage Blood, que tá segurando todas as outras fitas. A gente pega Flash de Chaos Resist com Cast Speed. A gente tem Silver Flash que vai dar Unslot e Elemental Resistance. A gente vai ter um Bismuth pra ajudar a Capaz Resist com Crete Chance. E por último, um Quicksilver de Movement Speed, pra ajudar em tudo isso daí. A gente tem um Bottle of Faith, pra quando a gente dá Single Target. E a gente tem um Oriat's End, pra quando a gente tá fazendo mapa, tá? O Explode ajuda bastante, já que essa é uma build que não tem Herald, porque a gente não pode reservar a nossa mana. E aí, a gente já entra nos Skills, que são paradas importantíssimas aí, tá? Começando pra... Reservando a vida, pra gente ganhar Energy Shield por causa de Ivory Tower, a gente vai ter Arrogance, né? Anomalous, que vai aumentar ali a quantidade de coisa que a gente pode colocar, porque ela dá Reservation Efficiency. Eu tenho uma Divergent Clarity Level 7, que faz com que a gente dá mais dano quando a gente tá com a mana cheia. A gente vive com a mana cheia, né? Fora quando a gente vai dar o Burst, então ajuda bastante ali. Então a gente colocou o Level 7. A gente chupa a Clarity até não dar mais, né? Reservar mais vida. Então ela ficou Level 7. A gente usa Anomalous Discipline, tá? A qualidade alternativa vai fazer a gente dar mais dano enquanto a gente tá com Energy Shield cheio, que é sempre bom. E a gente usa uma Divergent Arctic Armor, tá? Isso tudo pra aumentar a nossa defesa. Quando a gente tá parado castando, a gente é considerado estacionário. Então a gente toma menos Physical Damage e menos Fire Damage, o que é muito legal. A gente usa também uma Anomalous Wrath, que vai também ganhar efeito de aura, com uma Divergent Eternal Blessing. A gente usa a Divergent também pra aumentar o efeito da aura. Ela não vai custar mana, porque é numa Blessing. Então essas vão ser as quatro auras que a gente tá usando, né? A Wrath aqui, você pode ver que eu ligo e desligo, ela não gasta mana. Eu só posso ter uma Blessing. É a única aura que eu tenho na mana, digamos assim, porque ela não pega, e aí o resto vai tudo na vida. Isso tudo faz com que as nossas auras e tudo mais funcionem dessa maneira. A gente usa um Frost Blink pra skill de movimentação, porque você pode usar ele enquanto você tá castando, o que é legal com o bagulho de um Blade Vortex que nem esse, né? Então é bem legal o Frost Blink. E isso daí vai servir pra parte das nossas auras, dos nossos buffs. A gente também usa um Guardião, né? Daqui a pouco, quando a gente entrar em P.O.B., eu vou mostrar os itens que ele tá usando. Mas a gente usa a Divergent and Mid-Guardian, com Anomalous Minion Life, Mid-Shield, Empower, Enhance e Elemental Army. Faz com que esse Guardião seja Omega Tank, mesmo a gente não sendo uma Build de Minion. Então ajuda muito, porque ele dá Kingmaker. Garb of the Ephemeral deixa a gente imune a Crítico. Kingmaker dá Crit Multiplier. E também dá ali o Fortify. E Calling Strike, o que ajuda bastante aí. Então o Guardião é muito útil. Daqui a pouco a gente entra nos detalhes dos itens dele, mas ele só tá aqui mesmo pra dar um buffzinho na gente, tá? A gente tá usando o Phase Run pra ajudar a andar mais rápido. Quando a gente estaca todos os Blade Vortex no mapa, é legal sair correndo o mais rápido possível. Então ajuda aí na locomoção. A gente usa o Divergent and Ratchet Fire, que é usado mais pra boss, porque a gente não consegue sustentar a quantidade de dano que a gente toma, porque a gente tem tanto Energy Shield, que o Ratchet Fire vai dar um dano monstruoso em cima da gente. Então é por isso que a gente só usa em casos extremos na hora de matar boss, porque a gente não precisa de mais dano. Fora isso, sem ele a gente já dá 500 e poucos milhões de dano. Se você ligar ele, a gente vai pra 700 milhões e pouco. E aí o Arcane Cloak é aquilo que eu falei, pra procar a nossa mana pra aumentar o nosso dano. Então a gente tem o Arcane Cloak 21-20, e a gente coloca Last Duration nele, porque ele só começa a contar mesmo o cooldown depois que ele acaba. E como a gente tem um Blade Vortex, que se ele durasse tempo demais, as Blades iam começar a cair no meio da duração dele, e a gente ia perder o dano máximo ali. Então é melhor ele durar menos tempo e ter um cooldown menor, pra gente garantir que a gente tá dando Burst sempre com 10 Blades ali pra dar o dano máximo. Tá bom? E por último, no Battery Staff, vai ter um Divergent Blade Vortex. Qualidade Divergent é legal, porque a gente tem chance de sumonar Blades extras, então você vai ver que de vez em quando, quando eu clico aqui, vai de 3 pra 5, e aí vai subindo de 2 em 2, então ajuda um pouco você a sustentar aquilo dali. O ideal seria uma Vow Divergent 21-20 e tanto, só que aí ia custar centenas de Divines, então a gente ficou na Divergent 21-20. A gente tem Arcane Surge, pra aumentar o nosso dano, já que a gente é Hierophant, Arcane Surge, Effect e tudo mais, bufa muito o DPS. A gente usa Increase Screwcore Strike Damage, Archmage, Lightning Penetration e Concertured Effect. O Concertured Effect é usado pra dar single target em boss, e quando a gente vai dar Clear, a gente usa uma Awakening Increase AOE, pra aumentar aí o nosso Clear, por causa do AOE da Pilt, tá bom? Então essas são todas as gemas, itens, etc. Na Tree, a Tree é relativamente simples, tá? A gente tem algumas clusters aqui de Scintillating Idea, Widespread Destruction e Storm Drinker, e aí a Tree é pega de uma maneira meio estranha, porque a gente tá estacando Split Personality, pra dar o máximo de força e inteligência aqui. A gente tem 66 de força nesse node, e 66 de inteligência aqui também, 66 cada um, porque a gente estaca o máximo de inteligência e força possível, por isso que ele faz uma volta bem doida aqui, até chegar aqui embaixo, tá? Então a gente usa dessa forma justamente pra dar um dano mais interessante ali, ok? A gente tem aqui então uma Warrior's Tale, usando agora, entrando nas status, que a gente vai usar pra buffar os nodes de Reservation Efficiency, pra colocar mais aura na nossa vida, pra gente ganhar mais Energy Shield, e a gente buffa também todos os atributos, novamente, pra estacar força e inteligência ao mesmo tempo, por causa das Forbidden's que a gente tá usando. A gente pega um pouquinho mais de Reservation aqui, e depois é colocando Tattoo de Atributo até dar Cap no crítico, né? E aí a gente pega todos esses nodes aqui de Tattoo de Atributo. O resto é tudo Mana, a gente pega mais Mana do que Life na Tree, a gente não pega muito Energy Shield também, mas tem alguns nodes aqui ali de Energy Shield, principalmente os híbridos de Energy Shield e Mana, a gente não precisa muito, porque a própria luva já dá uma tonelada de Energy Shield, né? Então a gente pega, estaca mais Atributos e tudo mais, e a gente tem uma Little Pride aqui, que vai servir pra dar por cento de força. Então aqui tem 5% de força, aqui vai ter mais 5% de força, e aqui também a gente está com o máximo de força. Quanto mais perto da inteligente a gente chega, mais Crit Chance a gente ganha, por causa, novamente, das Forbidden's. As Forbidden's dão Righteous Providence, Righteous Providence é esse nodezinho aqui da Tree, que faz com que você ganhe 1% de Crit Chance pra cada ponto de força ou inteligência, o que for menor. Como a nossa força é menor que a nossa inteligência, é assim que a gente mantém, aumenta a nossa Crit Chance ali, tá bom? E aí aqui do lado de cá, a mesma coisa, o Widespread Destruction pra dar mais AOE, e Sintillate Idea de novo, pra dar Max Mana, ok? Por último tem também uma Healthy Mind, que vai transformar todos os nodes de Life, que tem aqui perto, né? Eles vão dar Mana, no caso. E aí a gente usa pra bufar todas essas fitas aqui, tá bom? Então isso tudo também vai dar Max Mana pra Build, então é tudo muito, muito útil pra gente, ok? Então isso daqui vai ser tudo que está rodando em termos de Tree, você vai ver que é nada muito complicado. Por último a gente vai ter uma Watcher's Eye, que dá Max Mana as Extra Max Manage Shield, quando você tem Clarity, como a gente tem uma tonelada de Mana, vira uma tonelada de Energy Shield por causa da Clarity, e a gente tem Penetração de Resistência quando a gente está afetado por Wrath, tá bom? E por último, a Cerejinha do Bolo é uma Emperor's Majesty, né? Que faz com que a gente ganhe 7% de todos os nossos atributos, Max Mana, aumenta o tamanho do boneco em 3%, e o interessante também é que dá Global Defense, Global Defense que vira Energy Shield também. A gente usa Pain na Tournament pra contar quando a gente está em Low Life o tempo todo, né? Porque a gente está com a vida reservada, isso tudo dá um trilhão ali de dano, beleza? Então é assim que a build está montada, né? E aí o Play Style é extremamente simples, né? Ontem a gente estava fazendo todos os Ubers que vocês viram no comecinho do vídeo, né? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui como é que faz um Uberzão na real, em tempo real. A gente tem aqui o Uber e... Senhor Exart, perdão? Porque ele é um boss um pouco mais simples pra mostrar as coisas. Eu vou fazer um de... Mostrando o dano com a proteção dele, porque quando ele spawna ele fica alguns segundos tomando menos dano, um com a proteção e um sem a proteção, pra você ver aí o contraste do DPS que a build dá, né? E então, é a gente... Depois disso a gente entra no POB, e eu mostro também o POB mais baratinho pra vocês que quiserem testar aí. Então, só pra confirmar, Uber Eater, Uber Serum, perdão. E aí a gente vai entrar aqui dentro. E é relativamente simples como que você chega no Max Damage da build, tá? Então, primeira coisa, a gente vai estacar 10 Blades aqui, e a gente pode procar ele. E é assim que ele spawnar e der dano, a gente liga Arcane Cloak, Righteous Fire e o Bottled Faith, e assiste o bicho derreter. Aqui ele tá com a proteção dele, né? E você vê que ele morre alguns segundos, mas ele ali tava com a proteção do spawn. Agora eu vou correr um pouquinho em volta dele, pra vocês verem o dano que ele toma sem a proteção. Porque ali a gente tava dando 700 milhões de dano, só que por causa da proteção zona dele, você vê que ele não morre tão rápido quanto ele deveria, né? Porque pra quem não sabe, todo Uber Boss tem uma spawn protection, ele toma menos dano durante os primeiros 8 segundos da vida dele, e aí depois vem, tipo assim, você zera a defesa. Então eu vou ficar correndo dele um pouquinho aqui, e aí assim que der o tempo, a gente espera aqui uns 5, 10 segundos, e até é bom que ele passa por cima do meu Scorched Ground, e aí eu vou colar nele agora e derreter ele. Então você vê que é bem mais rápido, você vê que poucos hits do próprio Blade Vortex já mata ele sem maiores problemas. Então isso tudo é possível por causa desse combo ridículo do Indigon, né? Então como é que funciona isso na prática aqui, usando os números aqui? Você vai ver que, como tá configurado aqui, eu gasto 65% da minha mana, que são 9.454 de mana, quando eu uso o Arcane Cloak, e aí você vai perceber que aqui a gente tá dando 703 milhões de DPS, né? Combinando com o Cooling Strike, etc, etc, que vem do Guardião. Só que o que que acontece? Se eu tirar essa mana, a gente cai pra 30 milhões de DPS. Só que não é 30 milhões de DPS, na verdade, porque a gente tem que desligar o Arcane Cloak também. Então, normalmente, a gente tá dando sem Bottled Faith, sem o Righteous Fire também, né? A gente vai tá dando ali 7 milhões de DPS. É o normal do boneco. Por isso que se você pegar esse boneco e levar pra um mapa, vai ficar meio estranho, porque parece que o boneco não tem esse dano todo. Mas a partir do momento que você liga Righteous Fire, você liga o Arcane Cloak, o Arcane Cloak consome os 9 mil de mana, a gente vai pra 571 milhões, e aí na hora que você liga o Bottled Faith, que ajuda a gente a dar cap no crítico, a gente pula pra 703 milhões. Então, é muito insano como esses multiplicadores trabalham um em cima do outro, né? E aí, às vezes, se você esquecer, por exemplo, o próprio Righteous Fire, você dá só 500 milhões, porque o Righteous Fire vai dar ali mais 200 milhões de DPS, porque ele dá 40% maior damage. Então, é muito crazy como que você escala tudo isso daqui, né? E aí você vai ver que, ao final disso tudo, a gente tem uma build relativamente tanque, Physical Damage é o calcanhar de Achilles dela, mas a gente é muito tanque contra Fire, contra Cold, contra Lightning, e você vai ver que não tem nada em termos de mitigação, né? É literalmente, a gente é tanque porque a gente tem 16 mil de Energy Shield. Então, é isso que faz a build ser monstruosamente tanque, né? Sem a necessidade de muitas layers defensivas. A gente simplesmente estaca a defesa e dá um trilhão de dano pra quem chega perto da gente. Esses POBs vão estar todos na descrição pra vocês, inclusive aqui vai ter setups diferenciados, tá? Eu tô usando o setup de boss pra tudo, tá? Que é o setup que vai dar mais dano. Mas você pode dar uma olhada aqui no setup de Clear, vai mudar só o Flask, o Reat's End, na parte dos itens, mas na Tree você vê que tem algumas diferenças. A gente investe um pouco mais em AoE, tira alguns nodes de mana, investe um pouco mais de AoE, a gente perde um pouco de single target pra ter um Clear um pouco melhor, tá? Então existe essa alternativa, se você quiser. Eu pessoalmente acho isso necessário. A gente já tem AoE o suficiente com AoE, com Incurs AoE, mas vai estar ali pra vocês, se vocês quiserem dar uma fuçada, tá? Parate importante também é o AG. O AG vai de Kingmaker, tá? Garb of the Ephemeral, pra gente ficar imune a crítico, tá bom? E aqui tá um Learcast. Learcast ser uma alternativa mais barata. Outro capacete que você pode usar também é o capacete do Cirrus, né? Que dropa dele, que vem com 21% de extra Energy Shield, Life, etc. e aí você coloca uma corrupção de Regen no capacete do Cirrus, tá? Fica essa dica aí. Luva e bota, minha recomendação é o seguinte, você vem aqui nos cálculos, você vai selecionar o AG e você vai colocar aqui o AG. Você coloca os itens nele, que você vai colocar, e fica de olho nas resistes dele. Minha recomendação é, você vai colocar luva e bota, a bota tem que ter, o legal é ter Move Speed, porcentagem de Regen de Life e Resist. Chaos Resist é importantíssimo, então bota bastante Chaos Resist na bota e na luva e tenta capar as outras resistes também, tá? Então, a luva também vai ter porcentagem de Regen, porcentagem de Regen na luva e na bota, Resist e Chaos Resist, tá? Max Life ajuda também. E lembra que você pode colocar coisa nos implícitos também, tá? Então, os implícitos podem ir Regen, dentre outras coisas ali. Você já vai estar extremamente bem servido, tá bom? Tenta capar o máximo de resiste, porque você quer que o AG sobrevive. Ele vai ter 42 mil de Life, tá? Você só precisa pôr o máximo de Regen possível nele, pra ele ficar um pouco mais tanque ali. Então, fica de olho nos capacetes que podem ter corrupção de porcentagem de Regen, tá? E aí você vai garantir que ele sobrevive com mais tranquilidade. Porque como a gente usa a Garb of the Ephemeral, ele não vai ter Regen base de umas armaduras que nem as outras lá, que é a Doppelganger ou a Group Tools, tá bom? Então, se você estiver com medo, você até pode colocar a Group Tools Pelt ou a própria Garb of Doppelgangers, guys. Só que aí você não vai estar imune a crítico, tá? Então, fica a dica aí. Se você quiser trocar, você pode colocar, né, que nem eu falei, a Doppelganger, que vai dar 10% de Regen toda vez que ele toma um hit, ou a própria Group Tools Pelt. A Group Tools Pelt vai dar 10% de Life Regen. Então, pode funcionar também. Se você quiser falar dos itens do AG, só lembra de dar cap na Resist Elemental e na Chaos Resist dele, principalmente, tá? Eu fiz... Eu tô fazendo com o Garb of the Ephemeral e tudo mais. Ele perde vida de vez em quando e eu acho mais interessante porque ele não toma crítico. Então, ele nunca toma um hit muito grande do nada. Então, você consegue perceber quando ele tá morrendo. É só prestar um pouquinho de atenção que você não sofre nenhuma treta com isso daí. Por último, Então, pra aqueles que tiveram paciência pra ficar aqui até o final, tem o P.O.B. do Blade Vortex mais barato. Ele vai tá dando 30... É... 300 e poucos milhões de dano no mesmo setup, tá? É... Usando Righteous Fire, tararararara. Então, é... Só que ele não usa Mage Blood, ele não usa algumas coisas. A gente usa a Series Promise, Bottled Faith. A Tree vai ser extremamente parecida quando a gente tá falando de Split Personality e tudo mais. Então, isso tudo aqui não muda muita coisa. O que vai mudar mais mesmo é... os itens, né? A Tree tem que ser igual, as Tatus vai ser igual, as Joias vão ser igual, as Clusters vão ser igual. O que vai mudar vai ser aqui alguns dos itens, né? Você não vai ter a Series Reflection e tudo mais. Você vai usar um Belt normal. Então, você tem que tomar alguns cuidados, principalmente no departamento das Resists. Você vai ter que colocar Resists nos itens, colocar Catalyst de Resist nos itens pra garantir que você vai ter Cap de Resist, etc, etc. Pra você não ficar dependendo, por exemplo, de Flask, né? A gente faz de uma forma aqui pra não depender de algumas outras coisas ali. Então, você vai ter que tomar um certo cuidado nisso daí porque a Build fica meio apertada, né? Então, você vai sempre depender de um Flaskzinho aqui e ali pra botar esse tipo de Build pra rodar porque vai ser feita num budget muito menor e como a gente usa vários itens uniques, a gente precisa de muitos dos status e tudo mais, mas fica um pouco difícil da Cap nas Resists sem usar uns artimanhas que nem Flask, entre outras coisas, tá? Então, tenha isso em mente se você for fazer o Blade Vortex um pouco mais barato. Eu diria que, pelo menos, o Mejo Blood é legal pra você não ter que sofrer muito, mas existe, você pode tentar fazer. E se você tiver qualquer dúvida, é só colar na minha live que é o editado que fez esse POB aqui. Vamos estar mais do que felizes em ajudar vocês aí, tá bom? Então, eu acho que é isso, né? É uma build muito doida feita pra fazer boss e tem funcionado extremamente bem. E eu tô muito feliz com esse resultado, tá bom? Essa deve ser a última build minha, né? Que vai ficar comigo. Eu nem sei se eu pretendo vender ela porque é uma build muito chique. É um trabalho meu e dos mods a gente quer, talvez, guardar pra posteridade. Mas é aquele negócio, tudo tem o seu preço. Se você estiver interessado e quer fazer uma loucura dessa, faça lá na live que a gente pode ver qual é que é. De qualquer forma, eu devo começar agora a apresentar uns showcases das builds dos meus mods, né? Eles que estão sempre me ajudando. Eu quero mostrar o trabalho deles que eles fazem ali na surdina levantando as builds deles quando eles não estão ajudando eu fazer as maluquices que a gente faz, tá bom? Só tenho a agradecer aí a todos vocês que participaram dessa liga com a gente, acompanharam tudo isso daí. Devo soltar mais alguns vídeos mostrando essas builds muito loucas dos meus mods. e aí mais pra frente a gente faz aquele resumão e aguarda as próximas fitas que estão por vir. Eu devo soltar um vídeo em breve sobre algumas notícias que já estão saindo da próxima liga. Então fica de olho, não esquece aquele like que ele sabe que amanhã tem mais coisa aqui pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.